Olha o que eu fui fazer Quando ela acordou do meu lado e me disse Que foi só por prazer Deixa de bober e agora para com essa maluquice Sua louca, cala a boca Como você pode ser assim tão insensível Sempre que eu posso faço tudo que é possível Pra você Mas o que eu quero é exclusiva atenção Ela me disse pra eu cair fora Pois fui eu quem quebrei teu coração Eu quis não bato, eu que não dava bola O que eu quero é tirar tua razão Fazer ela voltar de qualquer maneira Mas ela disse pra eu parar de bobeirar Que esse diálogo não passa de besteira Olha o que eu fui fazer Quando ela acordou do meu lado e me disse Que foi só por prazer Deixa de bober e agora para com essa maluquice Sua louca, cala a boca Como você pode ser assim tão insensível Sempre que eu posso faço tudo que é possível Pra você Mas o que eu quero é exclusiva atenção Ela me disse pra eu cair fora Pois fui eu quem quebrei teu coração Eu quis não bato, eu que não dava bola O que eu quero é tirar tua razão Fazer ela voltar de qualquer maneira Mas ela disse pra eu parar de bobeirar Que esse diálogo não passa de besteira Oh, 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 oh Mais um dia Eu quero a exclusiva atenção, ela me diz pra eu cair fora Pois fui eu quem quebrei teu coração, eu quis notar ver o que não dava bola O que eu quero é tirar tua ração, fazer ela voltar de qualquer maneira Mas ela diz pra eu parar de bobeira, que esse diálogo não passa de viseira O que eu quero é tirar tua ração, fazer ela voltar de qualquer maneira